Música Acho que todo mundo está bastante otimista Frente a toda essa perspectiva Não só de festiva da Copa do Mundo Mas também a parte de negócios Da economia Da nossa região aqui Onde teremos vários jogos Isso com certeza irá nos proporcionar Uma outra visão Frente as críticas Quanto à Copa do Mundo Nesse período pré-Copa foram capacitadas Quase 300 mil pessoas Especificamente nessa área Prontamente para atender O turista que vem a Porto Alegre E para o Rio Grande do Sul Os nossos lojistas foram incentivados Desde o início Quando nós soubemos desse grande projeto Do governo Que era o Pronatec Para preparar com a língua O inglês O espanhol O Barco Cisne Branco se preparou através do Pronatec Com curso de inglês E foi... O nosso curso teve um diferencial Acredito das outras turmas As nossas aulas eram no nosso local de trabalho Que é o Barco E foram focadas para questões da nossa rotina diária Informações direto para o turista De tabela, de horários, de pontos turísticos da cidade O evento foi... Nós fizemos cursos de inglês e espanhol A gente podia escolher a partir de abril do ano passado Foi quase um ano de curso 600 horas de curso Que nos qualificou para receber os visitantes Que vão vir para a Copa do Mundo aqui do Brasil Eu particularmente fiz curso de língua, de inglês Inclusive ontem até já trabalhei com um americano Porque essa capacitação Todo esse conhecimento Esse aprendizado Que as pessoas que acreditaram nesse evento E que acreditaram no nosso trabalho tiveram Isso permanecerá Isso ficará e certamente gerará novos negócios E outras possibilidades também dentro do Estado E eu torço a favor E eu quero que dê muito certo E o PopCenter está preparado para receber os nossos turistas E fazer com que eles se sintam em casa Eu acho que o maior legado que vai ficar conosco É a curiosidade pelo estudo O quanto nós fomos incitados a descobrir o novo A descobrir e desvendar novas fronteiras de conhecimento com a língua Esse é o maior legado para nós Música 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 Obrigado.